Helicóptero com as imagens ao vivo do SBT e Marcelo Bittencourt, nosso colega, ao vivo, trazendo as informações. Um homem que foi baleado por um segurança de uma igreja. Ô Bita, a gente tá vendo do alto as imagens do COP e agora eu queria que você trouxesse as informações pra gente. É contigo, amigo. Olha, Felipe, uma loucura aconteceu ontem lá. Um rapaz acabou, um homem acabou surtando dentro de um templo religioso que fica na região do Brás, centro da capital paulista. No primeiro momento ele foi contido ali pelos próprios frequentadores, mas ele tava fora de controle. Os seguranças ainda tentaram levá-lo para o estacionamento lá. Ele se insurgiu aí de acordo com testemunhas contra o segurança e também contra as pessoas que estavam querendo apaziguar. O segurança, então, foi obrigado a sacar a arma, acabou disparando contra esse homem. A própria direção do templo acionou tanto a polícia quanto o resgate. Os paramédicos foram para o local, houve uma correria generalizada ali. Esse homem foi estabilizado, levado para um hospital ali da região central de São Paulo, onde permanece internado. De acordo com a nota do templo, os familiares desse homem teriam informado que ele já teria entrado em surto psicótico algumas vezes. Foi o que aconteceu ontem. Portanto, um susto dentro dessa igreja evangélica que fica ali na região do Brás, centro da capital paulista. Um homem que acabou se insurgindo, teve que ser contido, baleado, foi socorrido e permanece internado. Felipe? Muito obrigado, Marcelo Bittencourt.